Música Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tã e bem-vindo a mais um Quebra Cabeça Literário. Hoje nós vamos falar do livro Adeus Por Enquanto, da autora Lauren Frankel. Eu não sei como que falo o nome dela, tá? Esse livro, ele conta a história de um programador de jogos, o Sam, e ele é narrado totalmente na terceira pessoa. Ou seja, quem narra é uma pessoa que não está ali presente e faz todo o desenvolvimento da trama. Esse livro conta a história desse Sam, que eu falei pra vocês. Ele é um rapaz que trabalha numa empresa de aplicativos. E nessa empresa de aplicativos, ele tem o objetivo de criar um aplicativo de relacionamento que dê certo. Porém, o chefe não tem por esse objetivo que exatamente é, que dê totalmente certo. E o Sam acaba criando um aplicativo perfeito. Então, com aquele aplicativo, se as pessoas baixassem, eles teriam oficialmente a pessoa ideal pra eles. Mas, o que eu sei, pode ser um pouquinho exagerado. Nesse mesmo aplicativo, ele começa a fazer alguns testes. E lá na empresa dele, que tem vários andares, uma dessas pessoas é uma moça que trabalha ali. Que é a Meredith. Ou Meredith. Eu não sei como pronunciar o nome dela. Mas, enfim. Ele acaba dando match com essa pessoa, né? Pra quem conhece Tinder, sabe o que seria dar match. Né? Acaba dando like e eles acabam saindo dentro dessa mesma empresa. E, por conta disso, eles acabam se gostando. Daí o Sam vai pra uma viagem. E nessa viagem, acontecem coisas aqui onde eles moravam. E nesse lugar onde eles moravam, acontecem algumas coisinhas. Nesse caso, quando ele retoma, né? Que ele já tá desempregado, porque o chefe falou, esse aplicativo é bom demais e você não pode vender ele aqui. Acontece que ele, ao tentar se comunicar com a Meredith, principalmente quando ele está voltando, ele não consegue. E ele fica preocupado, tipo, o que já aconteceu e tudo mais. Daí ele descobre que a avó dela morreu. E aí começa todo o desenvolvimento dessa história. Por quê? Assim que a avó dela morre, ela fica muito chateada. Então ela não se acostuma com um jeito de viver normal, né? Então, por conta disso, o Sam, como um bom namorado... Porque eles se apaixonam tanto ao nível de virarem namorados, tá? O Sam, como um bom namorado, decide criar um aplicativo que pega as mensagens de e-mails que a avó dela mandava e responde aos e-mails dela. Então, tipo, se ela mandar um e-mail pra avó dela, a avó dela vai responder. Por mais que a avó dela não seja lá, gente. Então você tem que pensar, a avó dela está morta, mas o computador pode fazer isso. Daí, por conta disso, ele acaba, assim, freando esse aplicativo. Daí todo mundo começa a conhecer. Na verdade, não só ela, o primo dela começa também a conhecer. E eles gostam tanto, mas tanto, mas tanto, que acham que tem que passar isso daí pro mundo inteiro. E é por conta disso que ele acaba também começando a analisar outras formas possíveis desse aplicativo chegar pras pessoas. Não somente com mensagens digitadas, mas com outros serviços. Os outros serviços possíveis são por vídeo. Sim, depois disso vocês vão sabendo no desenvolvimento do livro como que acontece isso. E também por, além do e-mail, vídeo. E por outros meios de, tipo, mensagem e tudo mais. Então, por conta disso, as pessoas começam a conhecer. Daí, eles decidem o quê? Vamos pegar nós três e vamos criar uma empresa. E essa é uma empresa chamada Repulse. A partir daqui, eu não vou falar muito mais, porque senão seria dar muito spoiler. O final é marcante, então pra quem se interessou, recomendo que leia. É, eu achei maravilhosa a história. Eu sei, tipo assim, no começo, eu peguei esse livro quando eu estava na biblioteca. E comecei a ler, assim, aos pouquinhos, esperando pra um grupo pra fazer trabalho. E comecei a ler aos poucos. E ele foi me chamando a atenção. Então, esse livro, assim, ele é rápido. Por mais que em algum momento você fique com aquela coisa, com certa monotonia, lendo, ele não é de tudo ruim. E ele traz esse relacionamento pessoas daqui com pessoas do lado livre. Então, tipo assim, a gente tem esses aplicativos, a gente imagina como é criado. E a gente começa a pensar numa possibilidade de um futuro, de a gente poder conversar com pessoas mortas. Então, é por conta disso que eu acho que esse livro, ele traz uma dinâmica incrível, incrível, incrível. Que atrai realmente muitas pessoas. E não é aquela coisa de, tipo, Ah, eu vou ver aqui, ou eu vou ver ali. Ou esse livro é impossível de acontecer no mundo atual. O que não é. Então, por conta disso, esse livro é bem marcado. Eu dei cinco estrelinhas, ou cinco pecinhas de quebra-cabeça, pra ele. E está entre os meus favoritos, porque eu gosto bastante desse tema. Enfim. Então, eu espero que vocês gostem. Esta foi a resenha de hoje, que eu quis trazer pra vocês. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau.